E aí Até o diabo assim, eu já sei ajeitou. O que é que se lhe, você lhe? O que é que se lhe? O que é que se lhe? O que é que se lhe? Veja, 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 veja. Veja, 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 veja. Veja, 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 veja. Veja, veja, veja. Veja, veja. Veja, veja. Veja, veja. Veja, veja. Veja, veja. 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 Vamos lá. Vamos lá.